Rede Galinha Morta, olha isso aqui! Andréia, pra pessoa que não sabe o que é Galinha Morta, que é preço da China, preço de achado, preço de banana, olha como o pessoal sai daqui! Gente, pilhas e mais pilhas! Peraí, isso aqui tudo é de uma pessoa só? É de uma pessoa só. Porque, sabe, os preços da Galinha Morta são baratésimos. Peraí, gente! Não é só porque é baratésimo, é porque é feito com qualidade, com desenho atual. E agora com essa promoção que eu vou começar hoje pro Shop Tour... Quero mostrar aqui, ó, branco e preto, olha! Você não tem ideia, os preços, porque nós estamos fazendo um negócio, sabe o que que é? Bota fora! Eu quero botar fora, tudo fora! Bota, sapato, tudo! Sabe, um sapato aqui vai sair, pra você ter ideia, R$19,99! Um sapato como esse? R$19,99! Um coturno como esse que eu quero te mostrar! Gente, não, mostra aqui, olha ali atrás, dá uma olhadinha aqui atrás, o pessoal comprando, porque tem que aproveitar mesmo, o pessoal leva de quilos! O coturno, que todo mundo adora, vai sair R$27,99 no nosso Bota Fora! E em três endereços, e mesmo com a promoção, nós vamos fazer em quatro vezes no cheque acima de R$100,00! Mostra aqui, olha aqui, a linha colorida também tem do coturno! Certo! Então, nós estamos no Bom Retiro, na Rua da Graça 441, 220-5626, aqui na Ribeiro de Lima, 595-220-6680, na Lapa, na 12 de Outubro, 3624-2018, todos os domingos, segundas, feriados, aberto direto! Então, a loja é sempre assim! Eu quero botar sapato fora, muni fora, bota fora, quero pôr tudo pra fora! E todo mundo aproveitando muito! Preço inacreditável! Na Rede Galinha Morte, você vai adorar! Corre!